E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje finalmente no canal um vídeo só sobre contratipo Vocês pedem isso há muito tempo aqui pra mim, nos comentários, no Instagram, em todo canto E não podia ser diferente, eu vou ter que começar no canal falando desse carinha aqui, gente Eu falei de dois contratipos no meu último vídeo lá de favoritos do mês Vou deixar passando aqui, vai lá assistir E ele entrou Porque ele não só é o favorito do mês Esse perfume aqui é contratipo do Delina, um perfume de parfum de Marley Que eu sou totalmente apaixonada, vocês que já acompanham o canal sabem que eu tenho o Delina Exclusive Que eu ganhei de aniversário, inclusive, obrigada Elvis, obrigada Gaoniche, pessoal, todo mundo E gente, eu sou apaixonada, eu acho esse perfume a minha cara, a minha personalidade Eu trouxe ele pra minha vida num nível, assim, que eu não tenho nem como passar pra vocês o quanto eu amo esse perfume Mas eu vou tentar E um dos jeitos é trazendo esse aqui, que é o contratipo do Delina Que eu usei só um decante inteiro Que a Gaoniche mandou aqui também Usei todo, gente E agora eu vou usar esse frasco aqui da Nuance inteiro Então é claro que eu não sou boba nem nada, né? Um perfume muito mais barato E eu vou falar dele pra vocês hoje E já se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum dos meus vídeos E deixa muito like nesse vídeo, comenta aí embaixo se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos assim e de contratipos E quais, né? Deixem as suas sugestões aí Bom, gente, eu trouxe hoje um dos meus favoritos da vida O Fairy da Nuance É um perfume muito gostoso Eu vou começar pelo frasco pra vocês, tá? Aí, gente Como vocês podem ver Ele tem todo esse revestimento em couro Branco É a coisa mais linda do mundo Eu geralmente jogo os meus frascos dentro da minha bolsa e levo pra todo canto Esse aqui não precisa disso A gente vai falar mais disso depois Mas mesmo assim, eu tenho dó É um frasco muito bonitinho É assim, eu não pego nele com a mão da rua, nada Eu fico, ai meu Deus, é branco É todo lindinho Olha que delicadeza Vocês estão vendo essa plaquinha, essa coisa linda? Então assim, é muita delicadeza É muito cuidado mesmo Até mesmo com o frasco E até isso remete à fragrância pra mim É uma coisa sensacional mesmo Os caras pensam em tudo, né? Não dá pra deixar de fora E eu vou começar lendo a pirâmide olfativa da fragrância, né? Que eles apresentam pra gente E depois eu vou falar o que eu sinto Vou borrifar, a gente conversa um pouco Então vamos lá, gente As notas de topo são Bergamota, ruibarbo, lixia e noz moscada As notas de coração são Rosa turca, peônia, petalha, baunilha e almíscar E as notas de fundo são Cachimirra e o vetiver e o cedro Então agora eu vou borrifar aqui, gente Pra vocês verem Como que funciona o borrifador dele Eu acho perfeito, realmente Não dá falha, entendeu? E é isso Já tomou conta do ambiente Não tem muito o que dizer desse perfume, gente Eu vou falar o que eu sinto pra vocês Principalmente nessa saída Uma rosa muito gostosa Que é a nota que eu sou apaixonada na perfumaria Principalmente na perfumaria feminina Eu já falei várias vezes isso aqui no canal E uma lixia muito presente Porque eu sinto na saída Principalmente esse azedinho Sabe? Já sinto a flor Aliás, ele é um floral intenso mesmo Ele tem mais de um tipo de flor Ele tem a rosa, tem a peônia, enfim Mas essa junção faz ele ter toda essa delicadeza Mas também é um mulherão, entendeu? Então ele é intenso e delicado ao mesmo tempo Logo em seguida vem a lixia Que traz todo um azedinho Pra quem já experimentou a fruta É muito assim Chega da água na boca E é essa junção mesmo Do olfato com o paladar Que deixa a lixia tão autêntica Nessa fragrância Que faz essa relação clara pra gente E não podia faltar, né, gente? A baunilha que tá presente Em quase todas as fragrâncias de parfum de Marley É meio que um arco mesmo, né? E não podia faltar aqui Ela é muito presente também Eu sinto esse adocicado Deixa mais feminina a fragrância ainda Delicadeza e o lado bem mulher mesmo Que sabe o que quer, que é decidida Que fala, ó, é igual aquela coisa, né, gente? É que mulher é o sexo frágil Peraí que não é assim, né? Então eu acho que essa fragrância é bem isso, sabe? Por isso que ela me representa tanto também Eu gosto muito Falo que ela é muito minha personalidade É por essas coisas, entendeu? Não somos, não sou só delicadeza Eu sou muito elogiada Eu uso essa fragrância em todos os lugares Uso muito na faculdade Com poucas borrifadas Eu vou dosando na borrifada E consigo usar em qualquer hora do dia Então, uso na faculdade Uso à noite Uso... Eu ia falar encontro Eu não vou pra encontro Mas, tipo assim Ele é adequado pra isso Mas é mais assim Encontro com os amigos Então, todo mundo mesmo Sempre sente esse cheiro Porque chega até eles A projeção é muito alta Então eles sentem o cheiro E eles vêm perguntar Qual é o perfume Vêm elogiar Se você quiser um perfume Falar assim Bárbara, contratipo Que rende elogio Que projeta pra caramba Gente, não tem jeito É o Fairy da Nuance Eu recomendo demais mesmo Minha mãe trabalha como professora Em uma escola de manhã Ela vai com esse perfume Já há algum tempo E recebe elogio pra caramba Dos alunos Ou seja, as criancinhas Das professoras que trabalham com ela Até chegar o momento Que ela falar Ô Bárbara, empresta o frasco Que eu vou ter que levar Lá pra escola Pra as meninas conhecerem E conhecerem o original Então ela levou o Decante Levou o Exclusif Que eles são parecidos, né? O Delina com o Delina Exclusif Então ela levou As meninas conheceram Amaram Mas não são bobas nem nada, né? Gente, é muito caro o Parfum Óbvio que a gente vai pra Nuance Óbvio, né gente? Não tem nem comparação Como eu já disse Ele projeta que é uma coisa Na minha pele Ele dura aí Uma fixação de 10 horas E vai projetar Pra umas 3 horas Então é bastante tempo É muito tempo mesmo E como o clima é quente Às vezes ele projeta até mais, né? Porque O perfume Ele é muito forte Então no sol Ele parece que expande, né? Faz aquela bomba ali no ambiente Então eu borrifo um pouco menos Principalmente quando tá quente Eu vou pra faculdade Geralmente eu levo ele na bolsa Ou qualquer coisa do tipo, né? Principalmente perfume contratipo Gente, tem que carregar com você Pra reaplicar, né? Pra você continuar cheirosa e fresquinho o dia inteiro E com esse aqui não Não tem essa necessidade Inclusive é até arriscado fazer isso Espantar as pessoas, né? Fazer aquela bomba em volta de você Fico muito feliz com isso também Ele dura assim Que é... Eu acho inacreditável Sinceramente O quão similar ele é O quão... É tipo, quantidade de qualidade que ele tem E durar essa quantidade, gente É pra acabar, entendeu? Então, confiram o link aqui embaixo Sério Só confiram esse perfume E falem pra mim o que vocês acharam De coração Porque não é possível Alguém não gostar dessa fragrância, gente Com esse floral aqui, entendeu? Com essa baunilha Com essa lixia Não tem como Mas comentem aqui embaixo Que eu quero saber E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha que eu fiz Comentem isso aqui também Fala, Bárbara Ah, acho que você tinha que fazer isso Aquilo, né? Me ajuda aí A trazer sempre o melhor pra vocês E um beijo enorme E até a próxima